Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para discutir o projeto de lei 3623 de 2017 de minha autoria que determina critérios para nomeação de cargos de diretoria e administração de empresa pública e de sociedade economia mista no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da Uptras Providências. Senhoras e senhores deputados, o objetivo desse projeto é estabelecer no âmbito do nosso estado uma regulamentação para essas nomeações para as empresas e sociedade economia mista do estado do Rio de Janeiro. Acho que esse projeto vem à pauta em boa hora, estamos no final de legislatura, inicia-se um próximo governo agora em janeiro de 2019 e seria muito salutar que o estado do Rio de Janeiro tivesse já adequado à legislação federal quanto às indicações e aos critérios e procedimentos para a ocupação desses cargos que são estratégicos para o desenvolvimento do nosso estado. É importante institucionalizarmos esses critérios de nomeação para que o estado do Rio de Janeiro possa cada vez mais ter pessoas capacitadas, gabaritadas para a assunção desses cargos, isso possa inclusive orientar o próprio Poder Executivo na condução dessas nomeações. Eu tenho certeza absoluta que esse projeto sendo aprovado aqui na Assembleia Legislativa isso representará um grande legado para a institucionalização do funcionamento do estado, do Poder Executivo que tivemos ao longo dos últimos anos, não apenas na esfera estadual, mas em várias esferas a ocupação de cargos em estatais e em sociedade de economia mista que foram indicações muitas vezes lesivas ao interesse público. Por isso, senhor presidente, acho que está na hora do Parlamento Fluminense baixar essa institucionalização, seguir em linha com a própria legislação federal e lembrando que aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o deputado Júnior da Lucinha filho da nossa companheira Lucinha, do nosso partido, também aprovou uma legislação similar em âmbito municipal. Então está na hora do Parlamento Fluminense baixar esse tipo de regramento e senhor presidente, acho que o momento exatamente esse, no término de uma legislatura fica um legado e o início do novo governo vem com a composição desses casos baixos critérios técnicos específicos para garantir o bom funcionamento da máquina pública, para evitar desvios e principalmente para garantir um bom atendimento à população. Muito obrigado, senhor presidente, queria agradecer àqueles que deram parecer, o deputado Luiz Paulo pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Valdeque Carneiro pela Comissão de Economia e o deputado Paulo Ramos pela Comissão de Servidores Públicos. Obrigado e peço o apoio de todos e solicito ao presidente que possa agendar na volta, uma vez que não vamos votar hoje por falta de quórum, mas que possa colocar em votação em primeira discussão, enfim, já na semana que vem. Muito obrigado, senhor presidente, acho que esse é um assunto urgente e de respeito à institucionalização do Estado, tendo em vista que o novo governo se inicia em menos de dois meses. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.